Música Ipek Filiz Yazadian desmentiu há um tempo atrás um possível relacionamento com o cantor turco Ufu Bey Demesh mas essa semana a atriz postou uma foto no dia do aniversário dele assumindo o relacionamento é como já expliquei aqui no canal, os atores turcos fazem tudo de maneira pensada e organizada tudo é calculado para ser divulgado, por mais que ela tivesse com o cantor há um tempo foi escolhido o momento certo para contar ao público e a Disneyland BR postou uma curiosidade que é a seguinte o cantor Ufuq é o compositor da música Aytan Likedin que ficou conhecida na série Arkente Kush por ser o tema do casal principal a atriz Rande Archai tem recebido diversas flores das fãs e para agradecer o carinho que vem recebendo e escrever uma mensagem especial abre aspas vocês são todos muito fofos, obrigada, de verdade são todos muito bonitos, muito agradáveis mas vamos fazer o seguinte, o que acham de transformar essas boas ações em mudas? fecha aspas Keran Bursin e Rande Archai foram vistos em Estinier um dos jornalistas perguntou o seguinte abre aspas vocês praticam esporte juntos o que vocês diriam sobre os rumores de amor? fecha aspas o ator respondeu o seguinte abre aspas vocês serão notificados se houver algum desenvolvimento nesse assunto? fecha aspas o jornalista insistiu e questionou abre aspas vocês não negam a notícia sobre o relacionamento? fecha aspas Keran respondeu abre aspas não preciso falar muito? fecha aspas essa declaração foi interpretada como uma confirmação da notícia que ele e Rande estão em um relacionamento? a atriz que saiu depois de Keran do local em que estavam deu a mesma resposta como se ela concordasse com o ator ela disse o seguinte abre aspas vocês saberão quando isso acontecer? fecha aspas o ator Jan Yaman após desativar seu perfil no Twitter há alguns meses tudo indica que agora ele também desativou seu perfil no Instagram há rumores entre as fãs que pode ser isso ou que a conta foi hackeada enfim a conta está fora do ar até a finalização desse vídeo se foi o ator que desativou a conta pode estar relacionado aos ataques que seu relacionamento com Dileta Leota vem sofrendo das fãs que vivem no umbral e não aceitam que o ator está feliz lembrando que semana passada a paciência do ator acabou e ele postou em sua biografia no Instagram o seguinte recado abre aspas haters também são bem-vindos sinta-se à vontade para insultar nos comentários para que eu possa ver e bloquear para ter uma conta limpa apenas com seguidores reais tenha um bom dia fecha aspas porém ele reduziu a mensagem e deixou apenas essa parte abre aspas haters também são bem-vindos sinta-se à vontade para insultar fecha aspas acredito que neste caso diferente do Twitter o ator volte em breve já que o Instagram se tornou a ferramenta de divulgação do trabalho do ator outro ponto a imprensa italiana postou fotos a cobertura de luxo que o ator divide com sua noiva enfim colocando mais lenha na fogueira na central do umbral das fãs que não aceitam o relacionamento do ator com a apresentadora italiana eu acredito que esses ataques não vão acabar eles vão continuar o Jan vai ter que aprender a lidar com isso de alguma maneira enquanto isso Dileta continua com seu Instagram aberto com os comentários abertos ela parece realmente já está completamente vacinada em relação a isso provavelmente porque Dileta sempre sofreu ataques diferente de Jan que antigamente era mais atacado pela imprensa do que pelas próprias fãs mas atualmente pelo jeito o ator está vendo que tem algumas pessoas que realmente não sabem a hora de parar e ele não está sabendo lidar com isso infelizmente esses ataques não vão acabar e ele vai ter que aprender com a Dileta a ignorar essa situação quer saber mais sobre séries e notícias turcas se inscreva no canal e deixe o seu like ele é muito importante para a divulgação no nosso trabalho até mais